E aí, fala pra mim, o mercado pago já aumentou o limite do seu cartão de crédito? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. É desse assunto que eu quero falar, pessoal. E o mercado pago deixa bem claro como é que vai aumentar o seu limite. Beleza? É o Franquinho de Mauar com mais um vídeo no seu celular. E vamos falar mais uma vez sobre o cartão mercado pago. Muitas pessoas que aumentam o limite. E como é que você vai ganhar esse aumento de limite? Vai aparecer aqui a função pedir aumento de limite? Não. O mercado pago deixa bem claro como é que você pode aí estar conseguindo um aumento de limite. Tá bom, meu amigo? Minha amiga, então vamos lá. Não saia do vídeo. Não corra. Fique aí que eu vou te explicar. Beleza? Então, estamos aqui dentro do mercado pago. E aqui, como vocês podem ver, já gastei meu limite quase que inteiro. Todo mês. Como vocês podem ver aqui, eu já estou na quinta fatura. Vai vencer já quinta fatura, tá pessoal? E não obtive nenhum aumento de limite ainda. Onde eu comecei aí com 400. Para mim, eu acho que foi um pouco pouco, né? Ter pessoas que teve aí um início de cartão aí com um limite muito melhor. Tá? Mas isso não vem ao caso. Então, tá bom, pessoal? Muitas pessoas falam que se você ligar na central pelo WhatsApp, você consegue aumentar o limite. Não, pessoal, não é verdade. Não adianta você falar com o WhatsApp, você não vai conseguir aumento de limite. Você também não vai conseguir aumento de limite, se o limite que você tem, você não usa. E você também usa pouco limite. Tá bom? Então, não adianta querer aumento de limite, se você não está utilizando nem o limite que você, que o mercado pago aí te deu. Então, aqui pessoal, embaixo aqui, nessa tela aqui, tem, fala aqui que o cartão parcela até 18 vezes, aí dentro da plataforma Mercado Livre, né? E aqui pessoal, tem uma nova aba aqui, que é onde é o, eles falam, conheça mais sobre o limite. E aí, onde ele vai te dizer o que, como é que o seu limite pode ser aumentado, tá bom? Então, vamos lá pessoal. É, o que é o limite e como aumentá-lo? O limite de crédito é a quantia que você tem dinheiro disponível para gastar, independente do saldo da sua conta, tá? Então, quando você gasta no cartão de crédito, o limite, esse dinheiro não sai do saldo da sua conta, sai do saldo do limite do seu cartão. E aqui vem a parte mais importante aí pessoal, que eu acredito que é a que você quer ouvir, tá? Como posso aumentar o meu limite? Aí o Mercado Pago deixa bem claro aqui, para aumentar o seu limite, precisamos conhecer o seu potencial de pagamentos com frequência e uso do crédito, tá? Tanto o cartão Mercado Pago, como outros cartões que você tenha. Mas o mais importante é o cartão Mercado Pago, tá? Você, olha só o que que diz pessoal, por isso que eu falo, não adianta ligar na central. Olha, você não precisa entrar em contato conosco, não é possível aumentar o seu limite por nenhum de nossos canais de atendimento. Mostra que você se qualifica para um aumento de limite. Vamos te enviar aí uma notificação no app na hora, tá? Então, se for disponibilizado um limite, um aumento de limite, você vai receber aqui uma notificaçãozinha aí. Então, nada de querer entrar em contato com a central, porque ninguém lá vai te dar aumento de limite. Apesar de cada um cliente ser diferente, independente, tem uma série de fatores que confira a seguir. Algumas boas práticas, né? Tente pagar antes da data do limite e evite aí pendências. Então, o que que o Mercado Pago diz para você fazer? É que você pague a fatura sempre antes da data do prazo limite. O que é o prazo limite? O prazo limite, digamos assim, hoje é dia 25. Então, você paga aí dia 20, dia 21, mas sem pagar... É claro que você pode pagar até o vencimento. Claro, mas uma dica aí que ele te dá é que você pague antes, antes, antes desse... Por exemplo, se o seu vencimento é dia 25, você paga aí dia 20, dia 17, dia 18, tá? Aí, o que que ele diz mais aqui? É... E se você estiver com dificuldade financeira, lembre-se de que o melhor é pagar uma... Melhor pagar uma parte do valor do que não pagar nada. Olha só, pessoal, a dica. Então, se você estiver com dificuldade financeira, é melhor pagar uma parte do valor do que não pagar nada. Aí, aqui no artigo 2º... Crie um histórico de crédito concentrado em todas as suas compras feitas com seu crédito, incluindo pagamentos de menor valor ou de serviços digitais como Netflix, Spotify, Uber, entre outros. Mantenha um bom comportamento financeiros e isso vai te ajudar aí a coletar suas informações e avaliar se o seu limite está de acordo com o seu potencial, tá? Então, é bem prático aqui. O mercado pago te dá um limite aí de 500 reais, mas através do comportamento de pagamentos que ele verifica, você está pagando aí 5, 6, 7, 8 mil reais. Então, ou que você tenha aí o limite já não é compatível aí com o seu consumo de gastos aí de pagamentos. Então, pessoal, é isso aí. Essa dica aqui é muito importante, tá? Ah, mas eu estou fazendo isso e não aumentou ainda. Eu também, meu amigo, eu também estou fazendo isso e não aumentou ainda. Existem duas coisas que a gente tem que ter, tá? Se você não tiver isso, as coisas se tornam um pouquinho difíceis para você. O que é o primeiro? Primeiro, é você ser uma pessoa paciente. Não adianta você criar as coisas na hora que você quer. Às vezes, não funciona desta maneira. Outra coisa, pessoal, é que você tem duas coisas positivas que você pode ter. Uma é paciência e o outro é persistência. Por que que os dois andam juntos? Porque, pessoal, quando você não tem paciência, você já se torna uma pessoa despreparada. E a persistência? A persistência é o seguinte. O que é uma pessoa que não é persistente? A pessoa que não é persistente, ela tenta uma coisa. Uma vez, não dá certo. Ah, isso aí não dá mais certo. Não, vou desistir disso aí. Não. O importante é que você continue sempre aí com seus objetivos. Não desista aí dos seus objetivos por nada, tá? E fazendo as coisas como manda a cartilha aí, tá entendendo? Se você sair da cartilha, aí fica difícil, tá? Então, é complicado, pessoal. Então, eu acredito eu que poucas pessoas aí dentro do mercado pago tiveram aumentos de limites. Mas algumas pessoas já tiveram aumentos de limites. É porque a gente, às vezes, não sabe. Não é postado aqui no YouTube. Mas tem pessoas que já tiveram aumento de limites. Mas essas a gente não sabe porque elas não, aí não, não postaram vídeo em lugar nenhum, tá? Então, é isso aí. O que o mercado pago diz aí é que é o seguinte. É que você pague sua fatura sempre, se puder, se puder. Um pouquinho adiantado. Tá? E que você gasta também, tá entendendo? Eu vou voltar ao começo, o que eu falei no começo do vídeo. É que, o que é que acontece? O mercado pago te deu um limite aí de mil reais. Aí, você tá utilizando desse limite, cem, duzentos reais. Você acha que o mercado pago vai aumentar o teu limite? Você gastando apenas dez por cento do valor que ele te deu? Não, é claro que isso possa acontecer. Mas, é claro que ele vai te dar um aumento de limite. Se o que você tem, você tá utilizando. Certo, pessoal? Então, esta é uma dica aí muito importante, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Tá? E vamos aí, cumprir aí essa cartilha. Se assim, nós quisermos que o mercado pago aí, aumente o limite. E agora, quero saber de vocês, pessoal. Você já ganhou aumento de limite? Você tá pagando suas faturas certinho? Deixa aí nos comentários. Ficando, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos aí. E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.